Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E pra mais uma localização do Shure aqui, nosso amigo cara de minhoca está ali, ó. Olha, ele está ali embaixo aqui, perto do porta-voz aqui, como vocês estão vendo que aqui é o porta-voz. E está aqui do lado esquerdo, quando você chega na torre, beleza? E pra quem, tipo, vocês que não viram ainda, tem um vídeo aí que eu coloquei de um easter egg no World of Warcraft, que é do Shure e Os. Esse é um amigo aqui do Shure, irmão, alguma coisa assim do Shure. Que é um easter egg que tem no World of Warcraft, do Destiny lá. Vocês vão ver que tem um personagem, eu fiz um vídeo sobre isso, bem interessante, está aí no canal caso interessar ele Os. Dá uma pesquisada, beleza? E estamos aqui com a primeira arma, a primeira manopla, arma não, manopla, sem plano B. Eu já falei dela há um tempo atrás, o Shure deve ter repetido aqui esse Fela da Mãe que eu lembro. Porque eu falei dela que essa manopla aqui é a Fela da Mãe manopla de dozeiros. Pra quem gosta de doze, vai aqui comprar ela. Lembrando aqui que eu estou fazendo a avaliação de cada personagem por si só, e não como, no caso do item, né? Não levando em consideração que tem itens melhores, ou que você pode colocar nos seus personagens. Então vamos lá aqui, multiplicador de força, baixas com escopeta adicionam a barreira de força. A duração da barreira de força é aumentada. Então pra quem joga de doze sabe que joga com barreira de força, que aí fica mais OP ainda. E dá pra vocês jogarem aqui e já ter um perk adicional aqui pro seu titã. Aumenta de disciplina aqui como a gente está vendo, aumento de força. Pancadas de chuva, aumenta a velocidade de ataque corpo a corpo. Transferência de impulso, energia corpo a corpo adicional em acertos com granadas. E carregador de escopeta, aumenta a velocidade de recarga de escopetas. E carregador de metralhadora, logicamente quem joga de escopeta aqui vai colocar totalmente pra aumentar a recarga das escopetas. Então você imagina assim cara, ela te dá a barreira, ela te dá o melee ataque com mais velocidade, que é o ataque corpo a corpo com mais velocidade. Ou se você usar granada, carrega o seu ataque corpo a corpo mais rápido. E quando você aqui mata com escopeta achando a barreira de força. Então você imagina cara, normalmente quem joga de escopeta fica correndo pelo mapa, rushando é claro. E depois vai lá e dá uma ombrada, e caso dá um tiro de escopeta não dá certo, dá um ataque corpo a corpo. Então você imagina, é totalmente pra jogar com escopeta essa luva que vocês podem fazer. É bem interessante cara, pra quem joga escopeta vale muito a pena, então compre a se você não tiver. Logicamente aí quem já é os veteranos de dash, provavelmente já tem aí de sobre essa luva. Principalmente joga de 12 né, provavelmente tem ela sim. Então vamos aqui falar com o nosso próximo personagem, o que eu vou trocar aqui pra mostrar aqui, logicamente, a skin aqui do item. Como que não dá pra gente ver aqui, como a gente vai, a gente vai ver aqui ó, fica tudo apagadinho. Então o inscrito foi aí e falou assim, é isso que você não troca de personagem quando falar do próximo. Então vamos trocar de personagem aqui rapidão, logo a gente volta. Então moleque, nós voltamos aqui novamente agora com a minha caçadora. Estamos aqui, como você tá vendo, a menininha aqui ó, a menininha aqui, dando tchauzinha pra vocês. A tchutchuquinha do tio Ice. Vocês tá vendo aqui um monte de Pokémon aqui na torre, como você viu um monte de Pidgey aqui. Nossa, aqui não, brincadeira, brincadeira, chega a briga com o Pokémon Go. Chega todo mundo viciado, você é louco. Então vamos ver aqui, o item que veio aqui, como você tá vendo aqui ó, privação de graviton. graviton, é um capacete aqui de caçador, caçadora, seja o que for, a minha caçadora. Isso tá aqui ó, super charmoso, bonito, pacas ó, bem estiloso aí com esse bagulho aqui no meio, pegando fogo roxo, você é louco, piada. Sombra elusiva, é isso mesmo? Desbloqueio, nódula e esquiva sombria da sobreclasse Predador Noturno de graça. Nossa, de grátis hein, sussa. Ganha habilidade de evasão ao pressionar bola e bola. Como você tá vendo que eu tô jogando no Playstation 4 e a esquiva aqui é com bola. Então é o seguinte, você é aquele esquema daqueles itens que eu já falei pra vocês várias vezes. Você vai ter um item de grátis, então você vai aí poupar os seus outros slots de perk da sua subclasse. Vamos voltar aqui, sempre eu mostro pra vocês aqui de boas. Calma aí, sure, cara de minhoca. Então a gente vai aqui no Predador Noturno, a bodegueira da esquiva sombria. Cadê a bichinha? Nem lembro o que é esse bagulho, velho. Calma aí, o que o Tio Ice acha aqui pra nós? Você vê que eu não jogo de caçador? Aí fica aqui procurando igual o Mané. Como é aqui que eu tenho esse bagulho, velho? Cadê esse demônio? Caramba, cadê você? Aqui são as granadas, aqui é o pulo. Mano, eu vou ter que ir um por um, é isso mesmo? Onde que desbloque... Será que eu não tenho desbloqueado esse item ainda? Mano, eu não tenho nem desbloqueado ainda, não sei se você tem uma noção. Olha isso. Que mico. Esquiva sombria está aqui bem no finalzinho, eu não tenho, tá vendo? Só que daí eu uso o capacete e acabo tendo ela. Então tipo assim, ó. Eu uso o Predador, como você vê aqui, ó. Diminui o tempo de espera de a flecha sombria, tal, não sei o que lá. E eu uso, e eu tenho ela porque eu uso esse capacete. Então eu acabo usando aqui sem nem eu ter. Por que você tava procurando igual o louco? Porque eu tinha, eu já usava. Só que daí eu liguei que eu tava com o capacete. Mas pega nada. Tio Ice no bando aqui, é assim mesmo. Só que só vendo, vocês vão ter esses dois perks, ou esse e esse daqui, ou esse e a esquiva no caso. Vocês vão ter dois na mesma, da mesma coluna aqui de boinhas para você não usar um perk adicional aqui no seu personagem. É muito vantajoso você usar esse capacete. É muito mesmo. Então quem usa aí de flecha, quem gosta de usar de flechinha, vai aqui usar esse capacete. Não impedindo, claro, vocês de usarem outros itens exóticos aí, para te dar as habilidades adicionais aí no seu personagem. Só que é indicado aqui usar esse daqui, caso você não tenha, como eu, tá vendo? Não tenho, e eu acabo de usar aqui a esquiva de boas. Aumento de intelecto, aumenta o bônus de intelecto, como vocês estão vendo. Ou força. Sombra inversa, mais energia e superabilidade obtida ao matar vassalos da treva. Aqui no caso é mais aqui de PvE. Ganha super energia adicional por baixas de vassalos da treva também, como vocês estão vendo aqui. E revigoramento, energia corpo a corpo adicional ao coletar orbs. Então é mais esse capacete aqui, mais indicado, caso você não tenha, como eu ali, não tenha a esquiva sombria já nos perks aqui do seu predador orturno, que o meu não tá upado ainda totalmente, tá vendo? Então eu preciso usar esse capacete para ter esquiva. E a esquiva no PvP, principalmente, faz muita diferença no seu personagem. Quem joga sabe disso, beleza? Eu vou aqui ao próximo personagem, que é o Arcano. Você vê que o Lucas, acho que é o Lucas e o Matheus, quando eu saí aqui, eles estavam do meu lado, dando uns beguezinhos, dando uma dancinha assim, do meu lado, igual que esses meninos estão aqui, e eles estavam lá. Então tchauzinho aí pra você também. Não sei nem se ele deu um tchauzinho porque eu dei, porque não deu. É o Lucas, a Tony ali, como vocês estão vendo. O outro é o Lucas e o Matheus, acho, não sei. Enfim. Vamos aqui pro próximo personagem, trocar aquele, daqui a pouco eu volto. Calma aí, já volto, já volto. Voltamos aqui, moleque. Estamos aqui com o meu Arcano Blue Man Group. Está aqui o Shrek azul. Não vai pegar nada. Vamos aqui ver o item do Arcano. Vocês já viram lá, provavelmente, que é o véu da Apoteose de novo, outra vez. E o bagulho é doido. Esse capacete aqui, já falei pra vocês milhares e milhões de vezes, que parece o anel da vovó. É o anel, aquele anel antigo, que as veinhas usavam antigamente, que é um negócio meio doido. Eu vou colocar aí pra vocês uma imagem, se eu achar esse anel na internet, essa imagem, e eu vou colocar aí pra vocês verem que realmente parece, o anel da vovó. E vocês vão aí. Beleza? Então, reservas particulares, né? Ele vai também encher a sua vida e habilidades corpo a corpo, e de granada ao ativar sua super habilidade. Está aqui aumento de intelecto e força, sombra inversa, mais energia e subilidade obtida pra matar vassalos da treva, como ele foi atualizado. Então, você matar vassalos da treva, aqui, te dá alguns perigos adicionais, que seria aqui, super habilidade obtida ao matar vassalos da treva, trevas, e super energia adicional por baixas de vassalos da treva, usando armas especiais. Ele só aumenta aqui, você pode fazer upgrade só com esporo e vermicular, como vocês estão vendo ali embaixo. E inervação, energia de granada adicional ao coletar orbs. Energia de granada adicional ao coletar orbs. Aqui, se eu não me engano, quando você pegava orbs, ele regenerava a vida. Então, ele mudou aqui também algumas coisas nesse capacete, que a gente usava normalmente, como eu já disse sempre pra vocês, no crota hard, que a sua vida não regenerava, ficava do jeito que você tomava um dano, continuava daquele jeito, não tinha o cálice, aí você usava aqui, pra recuperar a sua vida. Antigamente, esse perk aqui, quando você pegava, recuperava a sua vida, quando você pegava um orbe de luz, e, quando você usava especial, a sua vida regenerava, junto com as suas habilidades. Então, era muito vantajoso usar lá. Hoje, ele não é nada usual, porque na verdade, pra vocês, não tem muita necessidade de usar esse tipo de capacete, aqui no Dash. Não te impede de usar? Não, você pode usar, até no PVP, que ele vai, tipo, imediatamente, quando você usar o Resplendor, ao invés de você ressuscitar, você usa antes de morrer, quando a sua vida estiver baixa, e assim, tudo vai ficar no máximo, e você vai conseguir usar, o corpo a corpo, até a granada, no seu inimigo, beleza? Então, aqui, a super célula Zalo, que é a arma que veio, pra mim, depois da atualização, em questão, assim, num geral, tá? Se você faz assim, ela não é muito usada no PVP, mas dá pra usar. No PV, ela é muito boa, porque ela tem alguns perks muito bons, pra você acabar usando aqui no PVE, e ela é muito indicada. Pra mim, essa foi a melhor arma, no quesito, tipo assim, geral da coisa. Tipo, você pode usar ela em qualquer lugar, e você vai conseguir jogar com essa arma. E é uma arma muito fácil de se lidar, ela não é uma arma que, tipo, ela tem um recoil, que é ali, um coice, bastante elevado, mas você consegue jogar com ela em qualquer lugar aí, e consegue controlar de boa. E ela tem alguns perks aqui, que ajudam você ainda mais ainda. A super célula Zalo, que aqui é o perk adicional dela, os projetos de arco, tem a chance de encadear uma corrente elétrica, quando o inimigo estiver próximo dos outros. Então, você joga, tipo, um PVE, e você tira, tipo, dá um headshot de boas ali, tranquilo, nos inimigos, começa a encadear um choque no outro, mano, esse é muito bom. Persistência, ela vai ficar ainda mais precisa quanto mais tempo disparada, ela é automática, então vai ser disparada sempre desse jeito, então ela vai ser cada vez mais precisa. E a forjada no martelo, melhor o alcance de precisão, aqui o tambor remexido, e aqui a marchação fortalecida. E esse perk aqui, os raios que os partam, baixas duplas, com esta arma, causa um pouco de super energia, e devolve munição ao carregador. Cara, ela quase fica aqui com munição infinita, se você conseguir fazer os double kill, rapidamente. Então ela fica, claramente você fica sem munição para ela, ela tem a cadência bem alta, como vocês estão vendo aqui, foi uma arma excelente, muito boa a super célula Zalo, depois da DT King King, eu acho que essa aqui, era a melhor arma da DLC. Lógico que tem armas boas, que a gente pode jogar em vários lugares, só que essa é muito boa mesmo, beleza? O Shur, como sempre, vamos ver aqui, sempre trouxe aqui para a gente, em grama clássico aqui, de arma principal, e no caso você não tenha, a gente pode até fazer uma tramóinha aqui, uma tramói aqui, né? Você consegue em grama clássico, ela pode vir, se não tem a última palavra, você compra em grama clássico, ela tem a chance de poder vir aí para vocês, com moedas estranhas, então você pode ganhar a última palavra, só que do ano 1. Aí o que você faz, você vai lá no Blue Sprint, que é lá na mesa da Vanguard, e você compra ela atualizada, você vai ter que gastar lá os fragmentos, fragmentos exóticos e tal, e você vai conseguir comprar ela atualizada. Isso se tiver também aqui, as marcas lendárias também para você comprar, e mais uma remerca de lume. Daí vocês vão conseguir comprar a sua atualizada, então se você não tem a última palavra, é uma chance de vocês droparem aqui, beleza? Motor plasma, bobina esmeralda, recarga de pesada, e aqui o 3 de ouro nerfado de vez, mas tem como dropar algumas coisinhas para vocês, aí na prisão dos anciões ainda. Outras armas que podem vir aqui, espinho, luz impiedosa, várias armas aí do ano 1, pode vir aqui para vocês, então quem não tem as armas do ano 1, compensa, até as da prisão do ano 1 também compensa, que elas podem vir aqui também as primárias, beleza? Enfim, moleque, isso aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu tenho entendido algumas dicas que eu dei aqui para vocês dos itens, e sobre as armas também, as super salas aulas aí que eu gosto muito dessa arma. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu caí no buraco, não era para ter caído, mas beleza? Vou ficando por aqui, valeu, esqueça aquele like que ele falou, se possível, se inscreva no canal, valeu, falows e fui!